Faz o levantamento para o Marcinho de cabeça! Gol! Marcinho! Da maneira menos esperada pela altura dos jogadores da defesa do Cruzeiro, o levantamento. O Marcinho tinha condições, escorregou na hora de sair para a bola o goleiro Fábio. As melhores oportunidades foram do Cruzeiro, mais eficiente até aqui o Atlético aos 30 minutos. Abre o marcador, que infelicidade do goleiro Fábio, que já tinha escorregado duas vezes na cobrança de tiro de meta. E dessa vez escorregou, não deu para sair na bola, as melhores chances do Cruzeiro. Abre o marcador, bola do Roger. Pro Vitor, perna direita, fez o cruzamento para o meio, olha o toque de cabeça! Gol! O Alinton Paulista! No cruzamento perfeito do Vitor, para a festa do torcedor em pequeno número da Arena, mas neste momento comemorado junto aos jogadores. Olha o levantamento que fez o Vitor e a impulsão que teve vindo de trás. O Alinton Paulista sem chances para o goleiro Renan Rocha, aos 34 minutos. Deixa tudo igual na Arena, ou para o Atlético, ou para o Cruzeiro. Há um jogaço, um jogo aberto, um jogo corajoso. O gol que o Cruzeiro já merecia, pelas oportunidades que criou, sai agora com uma impulsão maravilhosa do Alinton Paulista e o cruzamento perfeito. Não houve falha, não pode se considerar falha de um zagueiro, quando um atacante tem tanta impulsão. A atacação fez o passe mais atrás para quem? Kleber Santana bateu! Gol! Kleber Santana vai comemorar com os jogadores do banco de reservas, comissão técnica para a festa do torcedor rubro. Negro na Arena da Baixada, ele dominou, chegou a marcação, a bola escapou, mas no que bateu estava completamente encoberto o Fábio. A bola passou entre as pernas do jogador cruzeirense, não deu para o goleiro. E aí, o gol que pode garantir a vitória ao Atlético. Kleber Santana, aos 45, incendeia o torcedor em Curitiba.